O convidado, São Caetano. Em Itu, Marcelinho acertou um bom chute e pôs o São Caetano na frente do Ituano. Pouco depois, bola na área do Azulão e Luiz pegou de primeira para deixar tudo igual. Falta para os anfitriões. Anderson Lima bateu, a bola quicou no chão e entrou. Era o gol da virada. Ituano 2, São Caetano 1.